Música Ser pai é plenitude, assim, é reunião de todos os melhores sentimentos que a gente pode ter. Inexplicável, indescritível. Tudo que você não consegue medir, nem explicar com palavras. Ser pai é uma coisa, assim, que eu acho que é a melhor parte da gente, né? A melhor experiência, as melhores atitudes, tudo aquilo que a gente tem de melhor, né? Deriva disso, de ser pai, né? Ser padrasto também é ser um pai por direito, né? A gente acaba assumindo esse papel de pai, né? E ter essa responsabilidade de criar, de formar. A gente não considera um pai, de verdade, né? Pra ela. Música Inclusive, não sei como é a relação dos outros padrastos com os filhos, né? Mas há uma preocupação, inclusive, quando a Alice começou a namorar, né? Eu não sei como é que um pai biológico reage, mas há uma sensação de ciúmes, uma sensação de medo de perder, né? Principalmente o que muda é a responsabilidade que a gente tem, né? De passar, ter que dar exemplos, né? Bons exemplos. Porque, querendo ou não, a gente tem essa responsabilidade de ser pai, na verdade, né? Preocupar com a criação, como que ela vai ser, o que ela vai querer aprender, né? Em caminhos, assim, a gente já pensa nisso tudo, apesar dela ser um nenenzinho. Parece que pai é quem ensina, né? Mas, na verdade, eu acho que a gente aprende mais do que ensina. Aprende e evolui, né? Até como ser humano, assim, como pessoa, né? Para que ela tenha, assim, a vida mais feliz, mais saudável possível. A gente só descobre o que é verdadeiramente amar, assim, amor, né? É quando a gente tem os nossos filhos, né? É quando a gente tem os nossos filhos, né?